Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu que consolou sua tristeza Na certeza que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu que dele precisou E ele então me consolou E o nosso amor mostrou que veio pra ficar De uma vez por toda a vida Como é bom amar em paz Brigas nunca mais virão Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu que consolou sua tristeza Na certeza que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu que dele precisou E ele então me consolou E o nosso amor mostrou que veio pra ficar De uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Estilo Carioca Estilo Carioca Obrigado 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 Obrigado